Início da manhã chegou que Jerusalém se viu A multidão querendo o julgamento de Jesus E todos o olhavam ansiosos para ver Testemunhar os pregos que cravavam em suas mãos Espinhos coroavam a cabeça desse rei Que carregava a cruz pesada já com muita dor A roupa foi rasgada por soldados sem pudor E havia a placa que dizia esse é o rei dos judeus Consumado que o céu se escureceu Consumado que a terra esvendeceu O tempo chegou, Jesus venceu a terra sem batalhar E assim falou Consumado O seu olhar se via amor e não ódio e rancor E ao invés de ver vingança só se viu perdão Não conseguiam entender porque há compaixão E muito menos o que disse antes de morrer Consumado que o céu se escureceu Consumado que a terra esvendeceu O tempo chegou, Jesus venceu a terra sem batalhar E assim falou Consumado Consumado Cristo cumpri sua missão Pra trazer-nos redenção Consumado que o céu se escureceu O preço já pagou O véu do templo se rasgou E livre acesso deu direto ao Pai Consumado 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 Que o céu se escureceu Consumado Consumado Que a terra esvendeceu O tempo chegou, Jesus venceu a terra sem batalhar E assim falou Consumado 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 Consumado